A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a venda do medicamento Lajevril, utilizado para o tratamento da Covid-19. Ele poderá ser vendido em farmácias e hospitais particulares do país. O medicamento Monopiravir é conhecido internacionalmente pelo nome comercial de Lajevril. É um antiviral e atua impedindo a replicação do coronavírus. A venda em farmácias deve ser realizada sob retenção de receita pelo estabelecimento. Anvisa informa que o medicamento é indicado para adultos acima de 18 anos de idade e sem necessidade de oxigênio suplementar, mas com risco aumentado de progressão da doença para casos graves. Segundo a diretora da Anvisa, Meirose Freitas, a decisão desta quinta-feira levou em consideração a venda do medicamento ao mercado privado em outros países, como Estados Unidos, Japão e Reino Unido. Além disso, a medida também considerou o cenário epidemiológico atual com circulação de novas subvariantes da Omicron. Assim como outros países, a Anvisa decidiu autorizar o Monopiravir para estar disponível nas farmácias. É importante ampliar as estratégias de opção terapêutica para a Covid-19, principalmente no momento que o país aumenta a circulação do vírus, número de casos. É uma estratégia para tratamento quando o médico identificar que o paciente precisa desse tratamento. Mas, acima de tudo, é importante que a vacinação seja mantida, que as vacinas sejam utilizadas com as doses de reforço, porque a vacina é a melhor opção para evitar a doença grave e evitar hospitalizações. O medicamento não substitui as vacinas. Em maio, a Anvisa já havia aprovado o uso emergencial do medicamento para adultos e a agência alerta. Mulheres grávidas ou que estejam amamentando não podem tomar o Monopiravir. Agência Rádio Web, de Brasília, Sandra Fontela.